Fala pessoal, aqui novamente com você o Ilky Costa, gravando aqui mais um vídeo para o nosso módulo 6, tá? E assim, como já havia falado no primeiro vídeo deste módulo, a gente vai trabalhar com o template Generated Press, que é o template gratuito, tá? E trabalharemos também com o template épico da Umbé Fácil, tá? Então na próxima aula, a gente já vai se aprofundar no template épico e consequentemente dar prosseguimento ao nosso treinamento. Tranquilo? Bom, o template Generated Press pode ser instalado via painel administrativo do WordPress. Basta você ir aqui na aba Apresentação, Temas, tá? Lembrando que eu estou utilizando aqui a instalação de testes que a gente vem utilizando desde o começo do nosso curso. E aqui você já tem os temas instalados, né? Como eu já havia mostrado aí em algumas aulas anteriores. Para adicionar um novo tema, você vem aqui, ó, Adicionar Novo. E aqui nós vamos pesquisar. Vamos colocar Generate. Beleza, ó, primeiro, o primeiro tema que já aparece para nós aqui é o Generated Press. Você pode clicar aqui, ó, Detalhes e pré-visualização, para você ter uma pré-visualização do template. Ele é bem simples, bem, bem clean, digamos, né? E vamos instalar aqui. Ele está na versão 2.0, tá? Com 555 avaliações. E, assim, esse foi o primeiro template gratuito que eu utilizei na minha carreira de empreendedor, tá? Lembrando que eu falei que, quando eu instalei o mesmo, eu editei totalmente o seu visual. Editei HTML, CSS, todo o escopo visual do mesmo, para que eu pudesse ter em mãos um template gratuito. E, acima de tudo, de acordo com o que eu queria naquele momento, tá? Deu um trabalho muito grande e, mas, trouxe resultados aí, para mim, no período de um ano. Foi depois que eu peguei o dinheiro que eu ganhei em cima deste template, para comprar um template pago aqui, no caso, foi o Epico, tá? Cliquei em Instalar. Agora temos aí a instalação. Cliquei em Ativar. Aguardemos mais um pouco. Beleza, ó. Ele está instalado e ativo dentro do nosso WordPress, tá? Se eu vir aqui e atualizar, ó. Ele já vai estar com o GeneratePress, tá? Ele já está com o GeneratePress aqui, tá bom? Beleza. Como você pode ver, ele tem um design bem bacana, já, como padrão, né? Do próprio tema, tá? E você pode configurar aqui as funcionalidades principais de disposição de elementos. A saída de baixo, você pode trazer lá para cá, para o lado esquerdo, né? Você pode configurar o menu, as cores, a logomarca. Tudo isso a gente vai aprender agora, tá? Depois que você veio aqui, ó. Ele abre aqui, na aba apresentação, um menu chamado GeneratePress. Ao clicar aqui, você vai ter aí acesso a algumas configurações do próprio template. Como eu já falei, ele está na versão 2.0. E ele possui, ó, alguns recursos premium, tá? Alguns módulos premium, que quando você adquire, ele automaticamente adiciona recursos extras que aumentam o poder de configuração do template. Como, por exemplo, background, blog, colors, copywriter, desirable elements, né? Hooks, import, export, menu plus, page reader, secondary nav, né? Sexto, spacing, são recursos extras que, quando você adquire, você vai ter que pagar, logicamente. Você adiciona formas, né? Mais formas de configurar o template. Mais recursos configuracionais ao template, tá? Aqui você tem o suporte do template. Tem a documentação do mesmo. Aqui você pode, por exemplo, ler a documentação para saber como adicionar um logotipo, né? Localizador da navegação. Isso você pode estar lendo a documentação para poder aprender a configurar o mesmo, tá? Aqui você pode eliminar as configurações do personalizador. A eliminação das suas configurações é irreversível. Tipo, você configurou todo o template e quer restaurar o padrão de fábrica, né? O padrão de instalação. Você vem aqui e eliminar configurações, tá? Para personalizar o template, basta você vir aqui e clicar em personalizar, tá? O meu conselho é o seguinte para ti. Hooks, eu não estou podendo investir agora em um template de R$ 497. Eu posso começar com o Generate Press? Pode ser, não é problema nenhum. Bom, eu até recomendo que você faça isso. Você instale o Generate Press e configure da forma que for necessária para que você comece os seus trabalhos, né? O importante aqui é você começar a construir o seu blog e, consequentemente, futuramente, né? Quando você começar a colher os primeiros resultados, você começar a investir pesado aí para que ele possa vir a ser um dos melhores blogs no nicho de mercado que você escolheu, tá bom? Bom, depois que você clicou aqui em personalizar, você vai ter um preview aqui das configurações e você vai poder ter aqui, ó, as configurações que você vai poder estar realizando, tá? Temativo é o Generate Press e aqui você tem acesso a módulos prêmios disponíveis. Quando você clica aqui, você vai para uma página de vendas do próprio template para que você possa conhecer os módulos prêmios e automaticamente adquirir, tá? Você tem aqui o plugin, aliás, módulos para cores, tipografia, e-commerce, cabeçalho de página, tudo isso você vai poder estar analisando aqui e, consequentemente, avaliando, ó, custa 39 dólares, tá? Todos os 14 módulos e versões futuras, sites ilimitados, os vitalícios, o ano de atualização e suportes. Então, por apenas 39 dólares, você vai ter acesso a todos os módulos prêmios que o próprio template disponibiliza, né? Eu não, confesso para você que eu não adquiri esses módulos prêmios quando eu utilizei o template, eu já falei para ti que eu modifiquei do zero aí quase que totalmente a parte visual do mesmo, então eu não precisei adquirir, né? Mas se você quiser, está aí o preço e, consequentemente, o valor que você vai ter que gastar para poder ter acesso aos módulos prêmios. Eu não aconselho você a gastar dinheiro nesse template, eu aconselho você a utilizá-lo para poder se aprimorar no que tange a configuração de templates e, futuramente, você partir para um template pago mais profissional, tá bom? Então, identidade do site, você pode mudar aqui a identidade do site, né? Site de teste, se eu colocar aqui, testes ao vivo, ele modifica em tempo real para você poder ver, tá vendo? Aqui da mesma forma, testando o WordPress ao vivo também, ele modifica aqui. Você pode adicionar um logotipo, se for o caso, tá? Uma imagem para ficar aqui nessa área superior à esquerda. Ícone do site, que é justamente o favicon, que vai ficar aqui, né? Você pode adicionar também. Beleza, a parte visual é a identidade do site. Em layout, você pode determinar o layout, o conteúdo, né? Que é o conteúdo, você pode aumentar a largura, né? Da parte central do conteúdo, tá? Layout de conteúdo, conteúdo separado, conteúdo único, condutores, né? Você pode aumentar a largura aqui da parte central do seu blog, tá? No cabeçalho, você pode determinar como largura total, largura limitada, tá? Largura interior do cabeçalho também é largura total ou largura limitada. Isso vai ficar até o seu critério. Alinhamento do cabeçalho, direita, centro ou esquerda. Você vai poder também modificar isso daí. Navegação principal, largura da navegação, largura total ou limitada. Largura interior da navegação, limitada ou largura total, tá? Então, tudo isso você vai poder configurar, tá? Pesquisa na navegação, vamos ativar aqui, ó. Vai aparecer aqui uma pesquisa na navegação, tá? Tá aqui, ó. Acabou de aparecer aqui pra nós. Beleza? Barras laterais, que são as sidebars. Você pode colocar aqui, conteúdo, barra ou barra, conteúdo, que é o layout das barras laterais, tá? Aqui, ó, esse recurso central é interessante, que você pode colocar, por exemplo, ó, a barra, sidebar, no lado esquerdo e o conteúdo no lado direito. Você pode separar aqui por três barras, né, ó. Duas barras e o conteúdo. Ó, sidebar, sidebar e conteúdo. Eu gosto de colocar assim, ó, barra e conteúdo. Eu gosto de colocar sidebar na esquerda e o conteúdo central, certo? Beleza. Você pode estar brincando com essas possibilidades aqui, verificando na prática ao vivo aqui os testes que você vai realizando, tá? No rodapé, você pode determinar se ele vai ser largura total ou limitado, também. Quantos wide que você vai ter no rodapé. Se você reparar, nós temos três wide que está, ó. E pode colocar também o botão de voltar ao topo. Vou ativar aqui. Automaticamente vai aparecer um botão. Ou era para aparecer, não apareceu, né? Um botão para que você, quando clicar, voltar ao topo. Vamos clicar em publicar aqui para ver como é que fica essa questão. Vamos fechar essa arraba aqui. Vamos atualizar. Vamos ver como é que está aí o nosso template, tá? A gente fez as edições aqui. Já está aparecendo o botão de pesquisar. Está aqui, ó. O botão de voltar ao topo apareceu. Você clica e volta ao topo, tá? A barra já foi para a lateral esquerda. E os wide que continuam da mesma forma, tá? Beleza. O que a gente pode fazer aqui mais para podermos testar? Vamos lá. Eu vou aqui em barras laterais. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Ah, tá. Vamos testar aqui se ele é responsivo, né? A gente pode clicar aqui, ó. Para verificar como é que ele fica no tablet, né? E como é que ele fica no smartphone. Como você pode ver, se adapta integralmente a tela do seu navegador, né? A tela do seu computador, do seu smartphone, smart TV, seja o que for. Ele é totalmente responsivo. Na época que eu utilizei, ele não era, tá? E aí, com as atualizações, como ele já está na versão 2.0, ele acabou implementando essa responsividade aí dentro do template, tá bom? Beleza. Roda a pé, blog. No blog, você pode determinar se vai ser a largura total ou é certo, tá? Vamos deixar a gente que já está. Vamos voltar aqui. E aqui você pode modificar as cores do seu blog, tá? Do seu template, na verdade. Cor de fundo, eu vou deixar o cinza mesmo. Cor do texto, eu vou deixar desta forma. Cor de ligação, que é o link, eu vou mudar aqui para colocar um vermelho, para ficar mais bacana. Certo? Já mudou aqui os links, tá? Cor da ligação, eu vou passar com o rato. Cor do mouse, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, um azul. Certo? Ó, ao rolar do mouse aqui, ó, ele já muda de cor, tá? Beleza. Aí você vai ter, ó, por exemplo, o que eu quero... São só essas opções de configuração de cores? Só, se você quiser ter aí uma forma mais maleável de configurar as cores de todo o escopo do seu template, você vai ter que adquirir o módulo para cores, porque ele te dá mais opções de modificação de cores, tá? Voltando aqui, a gente tem a tipografia, você vai poder modificar o tamanho da fonte, né? O tipo da fonte, se ela vai ser normal, o tamanho, a altura da linha, o margem do parágrafo. Para ter mais recursos configuracionais relacionados à fonte, você vai ter que adquirir o módulo premium também, tá? Então, como você pode ver, é bem simples de configurar. Em geral, ele diz, ó, carregar apenas ícones essenciais, carrega os ícones essenciais de fonte, né, em vez de toda a biblioteca, e cria um cache de CSS dinâmico, tá? Então, isso aqui você deixa padrão como está, não precisa modificar. Em menus, você pode fazer um retrabalho de menus aí, tá? Você pode, por exemplo, criar um novo menu e determinar as localizações desses menus, tá? Então, você pode fazer aquelas configurações que seriam feitas lá na parte de menus, lá em aparência, você pode fazer aqui também, tá? Em wadcast, você vai configurar os wadcasts que estão disponíveis no template. Isso aqui é bem básico também, eu acho que você não vai ter dificuldade. E opções da página inicial, né, os seus artigos mais recentes ou uma página estática. Eu gosto de deixar os artigos mais recentes, a não ser que você queira modificar, tá bom? E CSS adicionável, se você tiver algum conhecimento de CSS, você vai poder colocar aqui códigos que, de fato, modifiquem a parte visual do teu template, tá? Então, se você tiver conhecimento aí de folhas de estilo, fica à vontade para poder trabalhar e brincar com essa possibilidade, certo? Voltando aqui, vamos agora clicar em publicar. Vamos atualizar. Beleza, as modificações que nós fizemos em relação a cores, ele fez totalmente passível aqui para ti, tá? Então, basicamente, é isso. A personalização do template de Nero Express se resume a isso daqui. Se você quiser ir além, você vai adquirir os módulos premium aí, o que eu não aconselho, porque o nosso intuito aqui é te dar um direcionamento inicial de como utilizar um template e, posteriormente, fazer com que você tenha resultados. E, com esses resultados, você possa vir a comprar um template pago, porque o template pago, ele te dá todos os recursos ilimitados para você trabalhar de forma totalmente intuitiva. Como é o caso do Webbook, eu vou fazer o assunto da nossa próxima aula e você vai ver a diferença de um template pago em relação às configurações para um template gratuito, tá? Os limites são bem maiores e você vai ter aí essa questão de você trabalhar de forma muito mais fácil, tá bom? Então, quando você terminar de editar o template, né? Você vai clicar aqui no botãozinho de fechar. Você volta lá e, beleza, você já pode começar a criar seus artigos, suas páginas, né? E começar a publicar aqui para a gente poder ter os nossos primeiros conteúdos aí para a nossa audiência, tá? Eu gosto muito do Generate Press, particularmente falando, eu utilizo ainda em alguns projetos de testes que eu venho realizando aí, no caso, do Minisites, tá? E sempre gostei de indicá-lo para quem está iniciando aí na internet, tá? Principalmente para as pessoas que estão construindo um negócio digital baseado em construção de blogs. Mas, para nós, que estamos focados na construção de um blog de autoridade totalmente profissional e de alta conversão, o intuito é você ter resultados iniciais com um template, aliás, gratuito, se você não tiver condições de comprar um pago no início, para futuramente você comprar um tema pago, tá? Um ponto muito importante que eu esqueci de falar no início do nosso módulo, é que você deve fugir de temas piratas, tá? Além dos temas pagos, gratuito, nós temos os temas piratas, que são aqueles temas que são pagos, que a galera compra, craqueia e disponibiliza para a galera. Aqueles temas, muitas vezes, eles vêm com vírus, tá? E isso pode acabar gerando uma, digamos, invasão dentro da tua hospedagem, acabando com tudo que tiver lá, tá ok? Então, fuja dos temas craqueados, dos temas nullage, porque esses temas podem te prejudicar e acabar com o teu projeto antes mesmo de você iniciar de forma totalmente concreta, tudo bem? Então, qualquer dúvida acerca da configuração do template GeneratePress, deixe o teu comentário aqui abaixo do vídeo. Se você gostou do mesmo, compartilhe mesmo nas redes sociais e deixe um like aí para que a gente possa levar esse curso, esse material para muitas outras pessoas, tá bom? Na próxima aula, eu vou estar falando um pouco sobre o web, mostrando como instalar e configurar o mesmo de forma totalmente detalhada, tá bom? Grande abraço e até mais!